Treinar e qualificar profissionais da saúde que prestam serviço para o Consurge durante os atendimentos Esse foi o objetivo de um encontro realizado hoje em Governador Valadares Técnicas de mobilização e suporte básico estão entre os assuntos tratados no treinamento Mais de 50 profissionais da área de saúde da cobertura do Consurge Consórcio Intermunicipal de Saúde da área de urgência e emergência do leste de Minas Participam da capacitação técnica promovida pela equipe do NEP, o Núcleo de Educação Permanente Além de capacitar a equipe que vai trabalhar no SAMU, o NEP também expande capacitando e treinando profissionais da área externa Seja profissionais de prefeituras, de escolas, de empresas conforme a necessidade Essa capacitação é feita com aulas teóricas, práticas de situações que a população pode estar vivenciando durante o atendimento Seja ela de urgência ou emergência Agentes que trabalham na área de saúde de cinco municípios participam da capacitação do NEP O Núcleo de Educação Permanente, que pertence ao SAMU Essas cidades, em especial a cidade de Dionísio, vai receber uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Há 11 anos, atuando na cidade, esta enfermeira vai aprimorar o conhecimento e entender os recursos oferecidos pela equipe do NEP Eu acredito que o SAMU vai vir só para fortalecer mesmo, para ajudar a facilitar o nosso primeiro atendimento ao paciente E também as nossas transferências para o Vale do Aço, que serão bem mais rápidas e mais ágeis Ajudando a salvar mais vidas com o menor tempo possível A demanda de pessoas com experiências no pré-atendimento de urgência aproxima ao máximo o dia a dia de enfermeiros, médicos, técnicos e condutores que atuam no SAMU Essas pessoas estão aqui para se capacitar, para quê? Para fazer um atendimento de inicial, pré-hospitalar, de excelência, de qualidade Isso faz com que diminua os riscos e as sequelas posterior a isso Essa equipe vai ser treinada, hoje é que conta na unidade, aqui na RISP Médicos, enfermeiros, técnicos e condutores Essas são as pessoas que têm, que é composta pela unidade de saúde, pelo pronto atendimento de cada município E qual que é a finalidade mesmo? Capacitar, treinar e qualificar esses profissionais Às vezes tem a necessidade mesmo de fazer um atendimento E a viatura do SAMU está empenhada em outra ocorrência Não chegar a tempo, o tempo resposta ser maior do que o esperado Então essa equipe, estando treinada, faz o atendimento e faz a remoção para os hospitais de origem mesmo A disputa de espaço em meio ao trânsito, vez ou outra, faz vítimas Pensando em evitar os acidentes, seja eles em casa, no trabalho ou nas vias A preparação dos profissionais é realizada para que o paciente seja transportado de forma adequada Técnicas de mobilização, suporte básico no primeiro atendimento Torna relevante a atuação deste profissional Nessa primeira fase do SAMU que iniciou em 2020 Nós estamos falando de 11 bases descentralizadas 13 ambulâncias que estão atendendo a região E agora nós estamos intensificando a ampliação desse serviço aqui na nossa região Onde nós vamos chegar a 27 bases descentralizadas E 26 ambulâncias que serão expandidas também nesse período Vamos chegar a 232 E 241 E 214 E 214 E 225 E 217 E 245 E 228